O Balanço Geral foi atender um chamado dos moradores de Avaré, lá no bairro Terras de São José, até porque esse é o nosso compromisso principal, né? O jornalismo popular junto às mazelas que têm atrapalhado a vida de muitas comunidades. E a nossa equipe passou por vários pontos lá desse bairro para encontrar essas dificuldades e trazer, né, cada uma bem detalhada para você ver e, de repente, para que as autoridades também responsáveis pelas soluções se sintam comovidas em ajudar. Lá tem perigo no trânsito, mesmo em rua, sem asfalto, tem gente, ó, correndo demais. Terrenos abandonados aos montes, é um problema atrás do outro. Vamos ver o que está acontecendo. O Balanço Geral está na avenida de entrada do bairro Terras de São José, a avenida Santa Bárbara. E olha a dificuldade. Logo aqui, a SP255, um fluxo de caminhão bastante intenso, de veículos pequenos. E os moradores têm exatamente essa avenida, a Santa Bárbara, para ter acesso ao bairro. Eles reclamam que aqui não tem uma rotatória, nenhuma sinalização. Então, quem vem pela rodovia e precisa entrar dentro do bairro, sente dificuldade exatamente pelo tráfego de caminhões, de veículos de passeio, conforme eu já disse, que é bastante intenso. Vou conversar agora aqui com o morador. Você sente essa dificuldade, realmente, de ter acesso aqui ao bairro por essa avenida? Olha, é difícil. O bairro aqui já tem mais de 10 anos. Os meus sogros moram aqui num bairro. Então, eu estou brigando pela causa deles. A gente tem uma dificuldade imensa para entrar e sair desse bairro. Como vocês estão notando aí, cheio de buraco, trânsito. É um perigo total. É um descaso com os moradores, com o bairro, que já tem mais de 10 anos. Outra reclamação dos moradores é com a altura do mato de alguns terrenos baldios. Esse aqui, por exemplo, se a gente for reparar bem, o mato chega a ter mais de 1,70m. Eu tenho 1,75m aqui em alguns locais. Dá para ver que o mato está passando e muito da minha altura. Mas a principal reclamação dos moradores é com a falta de asfalto. Por onde quer que você ande aqui nesse loteamento, não tem asfalto. E é um pó fino que a gente vai passando, não tem como. O pé fica sujo. Uma situação bastante complicada. O pessoal que está acompanhando o nosso trabalho. É isso mesmo, é a falta de asfalto que está incomodando vocês. É esse mato alto. É o principal. Esse é o principal motivo da reclamação da gente. Mas tem várias outras coisas, né? Mato, gente que não tem respeito pelos moradores aqui, que agem como se aqui fosse um motel. Os moradores reclamam também quando passam carros aqui pelas ruas do loteamento. O problema é exatamente esse aqui, sobe uma poeira. Tem uma moradora passando aqui agora, ela está vendo com duas crianças. Para você, assim, com duas criancinhas, assim, fica complicado. Eles adoecem com facilidade por causa dessa poeira? Bastante, né? Bastante pó, né? Direto, direto, resfriado. Direto. Não é só o pó, quando chove também, né? Com barra é complicado. No meio da rua André Jurado, nós encontramos essa ilha aqui. Os moradores, o mato estava bastante alto, colocaram fogo, porque imagina transitar com o carro numa via como essa. Eu vou andar aqui um pouquinho para vocês verem a situação dessa rua. Olha o desnível aqui. Imagina passar com o carro aqui. Isso aqui é areia. Além da poeira, a gente vê areia aqui também. Aqui tem mais o desnível da rua. Aqui continua. E o Seu Tiburcio está acompanhando aqui o meu trabalho. Seu Tiburcio, é complicado, se o senhor tem carro, andar com uma rua com essa situação aqui, cheia de buraco, toda com falta de nível. Fica complicado andar aqui? Ah, muito complicado. Tá louco. Aqui a gente passa... Eu trabalho aqui. Eu tenho oficina aqui. Então, a gente anda o loteamento quase o diário. Então, tem ruas que encaiou o carro aqui que não teve jeito. Teve que chamar o trator. Inclusive, está passando um carro ali agora. Vamos ver a dificuldade dele para passar aqui nesse trechinho. Ele já deve ter o macete. Ele vai ali pelo cantinho. Porque se for aqui no meio, eu acho que ele chega a ficar atolado, conforme o senhor me falou. Quando é tempo de seca... Olha a dificuldade, né? A dificuldade é poeira, né? E quando chove, então, aí não tem jeito. Aí, aí encaia mesmo o carro. E teve um freguês meu que encaiou aqui. Eu precisei chamar um trator. E depois eu fui na prefeitura. Falei com o pessoal lá da prefeitura. Eles vieram aqui, a máquina veio, tampou aquele buraco e a máquina foi embora. Quando a nossa equipe estava fazendo essa reportagem aqui no loteamento Terras de São José, o seu Sérgio pediu para dar uma palavrinha. Ele está bastante chateado porque está pagando direitinho o IPTU. Ele até me mostrou aqui o carnê. Seu Sérgio, parece que o imposto esse ano foi parcelado em 10 vezes. Cada parcelinha de quanto? R$ 26,97, né? São 10 parcelas. E no total vai dar R$ 269,70, né? 10 parcelas. Quer dizer, o imposto está pago em dia, mas o asfalto? O imposto tem que pagar em dia, mas o asfalto nada, né? Só promessa, promessa e nada. Obrigada aqui ao morador do bairro Terras de São José e de Avaré, Amanda Barreto, para o Balanço Geral. Olha o poeirão, vai passando o carro, vai subindo o poeirão, né? Parece quando o moleque está correndo com o chinelinho. Essa situação também é bastante perigosa, né? O acesso ao bairro, esse é o principal problema, eu acho. Aí depois a gente entra para os problemas do bairro. Precisa haver uma intervenção ali e garantir um pouco mais de segurança naquele cruzamento em nível. E isso é um problema de muitas outras comunidades, não só em Avaré, né? A falta de pavimentação, a falta de infraestrutura. E esse pozinho, eu fico imaginando as donas de casa, né? No tempo de agosto, por exemplo, quando vai ventar a barbaridade. E não tem como limpar, manter a casa limpinha, bonitinha. Não tem como, né? E de acordo com o secretário de comunicação da cidade de Avaré, o Marcelo Ortega, a prefeitura está em estado de emergência por causa das chuvas. Chuvas, lembra, caíram no começo do ano, durante o verão, ainda continuam em estado de emergência. Agora em junho, hein? O município não tem, então, recursos próprios para solucionar não só esses problemas do Terras de São José, quanto os outros, né, que surgiram por conta dos temporais. E aí a prefeitura está buscando verbas no governo federal, verbas também junto ao governo estadual, para tentar fazer todas as obras necessárias, não só no Terras de São José, como em outras áreas da cidade de Avaré, que foram bastante prejudicadas. Mas a poeira ali está, doas, hein?